Nunca para de cantar, vamos lá no campeão, quero ser o campeão, jogando pela nossa história e tradição. Nunca para de cantar, nunca para de lutar, Curitiba usa a nossa história. Vamos ouvir para o voto ver mais cedo, beber com a torcida da Mauá. Torcida que nunca abandona, é que nunca para de cantar, vamos lá no campeão, cruitiba a nossa história e tradição. Hoje eu vim para o voto ver mais cedo, beber com a torcida da Mauá, torcida que nunca abandona.